Opa galera, opa galera, beleza? Ixi, depois a gente vê isso aí Caralho, meu Pokémon GO tá mais bugado do que pera Nima-san na maia Mas vamos lá, vamos capturar os Pokémons Apareceu um Anorite Eita, pegamos É nosso, a mãe do Mike é nossa Vamos lá pessoal Passamos por um tempo aí sem vídeos Mas vamos voltar com toda a força total Todo dia, vídeos novos de Pokémon e etc Beleza? Primeira pegada do dia Dias consecutivos 1 Uh, tô até cansado Vamos lá Vamos pegar um Ih, um ovo bateu O que será? É um Pokémon novo Registrado na Pokédex Vamos descer um pouquinho Pra gente ver se a gente consegue Conseguir os outros Pokémons Vamos descendo aqui Pra pegar na nossa Eu estou aqui no meio da galera Cachorros latindo todo o tempo E todo Espera aí, calma aí E vamos pegar um Baldog Baldog Aqui ó Exclusivo Cachorros latinos São Pokémons de verdade Toda hora E eles não param E é por isso que eu vou ter que parar o vídeo agora Falou pessoal O vídeo pra onde?